Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, bem-vindo mais uma vez E hoje eu quero fazer um vídeo de unboxing Galera, eu acabei de receber essa caixa enorme, olha aí, gigante, pesada Tem bastante detalhezinho aqui, olha aí, ó Vocês vão ver já, né? Da desenvolvedora de Black Myth e o Kong, a Game Science Aliás, agradeço demais a Game Science pelo carinho por ter encaminhado pra nós, né? Mas foi uma baita surpresa pra mim, eu não imaginei Recebi o contato deles, pedindo endereço e tal, que eles queriam mandar alguma coisa Por conta dos conteúdos que nós fizemos E eu fiquei muito feliz, agradeço de verdade E bora lá, vou mostrar pra vocês o que eles enviaram Galera, vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês Eu não tenho mesa de unboxing, né? Vocês vão tendo paciência aí, tá? Mas, ó, veio nessa caixa bonita, né? Com os detalhes É o bastão aqui do Kong Acho que dá pra ver aí, né? O bastão dele, ó Aí abre Tem aqui um papel E aí, vamos começar Por esse lindão aqui Galera, saca só Esse aqui é um controle, cara É um controle Personalizado Olha aí Do game Aqui dá pra ver um pouquinho dele, ó Eu sei que a luz lá de fora não tá ajudando muito, né? Fica muito claro Mas é o que tem pra hoje, galera Mas, ó, olha aí Eu vou tá abrindo aqui pra mostrar Eu já abri, já vi tudo, tá? Só isso aqui que eu não abri Mas olha aí Deixa eu tirar aqui Aqui tem uma mensagem Se alguém souber ler Quiser ler Já me explica aí o que significa Eu não sei Eu não sei Beleza Aí, olha só, galera O controle é lindo Lindo Cara, olha isso aqui Deixa eu... Aqui Aqui fica melhor, né? Ó É bem... É um controle de Xbox Na verdade, né? Bem parecido O formato Bem gostoso A pegada dele é bem gostosa Olha aí E quando você liga ele Olha lá Black Myth Ucom Ele acende, mano Tá vendo aí, ó? Bem aqui no cantinho, né? Tá escrito Black Myth Ele acende Quando você... Quando você liga Olha lá Cara, eu adorei Adorei Lindo, 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 lindo Beleza Aqui é o cabo Né? Todo mundo já conhece E dá pra usar ele sem fio também Olha aí Aqui no fundo É um porta... Porta controle É um suporte, né? Pra controle Pra esse controle em questão, né? Olha aí Cadê? Aqui Você coloca ele aqui assim Certo? Deixa eu pegar o controle aqui E aí você põe o condom É um carregador, né? É um suporte E carregador Olha aí Lindo, 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 lindo demais, cara Muito top Galera Aqui Deixa eu até abrir aqui Cara São camisetas Camisetas As oficiais Black Mythilcom Olha que top, cara Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que linda, cara Um pano Reforçado Gostoso Olha lá Legal, né? E aqui Duas, cara É outra Uma num tamanho maior E outra no tamanho menor Acho que é pra mim e pra minha esposa Eles adivinharam, entendeu? O Kalil, gigantão E pra minha esposa Olha que legal E, cara A cereja do bolo Tá aqui, ó Escondidinha, mano Saca só A gente puxa aqui Certo? Opa Galera Olha isso aqui Pera aí Tcharam É É isso mesmo Que vocês estão pensando, caras A coroa Da edição Deluxe De Black Myth E o Kong A coroa Que sela Né? Os Poderes Do Kong Galera Isso aqui É ferro Mano Tem um Peso Enorme E os E os Detalhes Caras Olha aqui Meu Olha os Detalhes Do negócio Ver se a câmera Foca Olha isso aqui, cara Ele é Dourado E num Peso Cara Mas um Peso Olha aí Ele dá pra dar uma Laceada Pra poder caber na cabeça Porque eu li o Cabeçudo Mas eu não sei se eu vou fazer isso não Porque é o louco Deus o livre que quebra isso aqui É ferro, né? Eu teria que soldar depois Mas olha aí Cara Eu achei lindo os detalhes Manja? Os detalhes Talhados nele Olha aí Cara Top demais Muito lindo Muito, muito lindo Colocar ele aqui É uma joia, cara É uma joia E outra, né? É bom até a gente não usar Porque vai que usa E fica com os poderes Selados Eu não quero ter meus poderes Selados É Cara Eu adorei Eu adorei Simplesmente Maravilhoso Então é isso Muito obrigado Mais uma vez A Game Science Por, né? Ter nos encaminhado Esse baita presente Fiquei muito feliz Tamo junto demais Vou usar demais Esse controle A coroa Talvez eu coloque Vamos ver Calei o cabeçudo Mas vai dar certo Obrigado por tudo Beijo no coração E Acima de qualquer coisa Obrigado Você Que acompanhou E ainda acompanha Todos os conteúdos De Black Mythicom Aqui no canal É pra mim Sem sombra de dúvidas O meu Meu O meu game Do ano Me diverti demais Produzir Os conteúdos Do jogo Foi fantástico E tô no aguardo De novidades Pra continuar Trazendo aqui no canal Beijo no coração Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Se inscreva no canal.